Amém Aleluia Glórias Amém Amém Aleluia 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 Eu quero ser um vaso novo e colocado nas mãos do Pega minha vida Pega minha vida e caça de novo e caça de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ver o vaso novo Oh Glória Glória a Deus Para estar aqui transformado Meu Deus Meu Deus Me liberta O homem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Faz assim Me liberta Me liberta Começa Amém Amém Valeu Deus Aleluia 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 Aleluia